Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor nas nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Introdução à Teologia, Método Teológico. Nós, na aula passada, estávamos falando dos lugares teológicos e falamos de um lugar teológico específico que foi proposto na América Latina, o lugar teológico do pobre. Vimos algumas dificuldades da teologia da libertação. Muito bem. Agora, gostaríamos de colocar um olhar um pouco mais concreto naquilo que é o fazer teologia. E, para fazer isso, nós gostaríamos de usar um instrumento que é um documento da Santa Sé, da Congregação para a Doutrina da Fé, chamado Instrução sobre a Vocação Eclesial do Teólogo. Trata-se de um documento do dia 24 de maio de 1990. O nome dele, oficial, é Donum Veritatis. Eu já citei esse documento em outras aulas e citei para vocês, falei concretamente que eu estava ligado à confecção desse documento porque prestei serviço de tradução para a comunicação da Doutrina da Fé exatamente enquanto o documento estava sendo elaborado. E foi interessante ver o processo colegial no qual o documento foi sendo burilado, foi sendo, de alguma forma, polido em cada expressão, em cada pequena palavra. e ver o papel de timoneiro que o cardeal Ratzinger exerceu na confecção desse documento. Por que eu escolhi esse documento, Donum Veritatis, para arrematar, digamos assim, o nosso curso? Por uma razão muito simples. Ele finca os nossos pés na realidade eclesial. A grande dificuldade da teologia hoje está exatamente no fato de que os teólogos não querem se lembrar que são igreja, ou seja, a teologia é uma ciência que é científica exatamente na proporção em que ela é eclesial, ou seja, a cientificidade da teologia se mede como diretamente proporcional à sua eclesialidade. Se uma teologia for pouco eclesial, ou seja, se ela tiver pouco contato com a igreja, ela vai ser menos científica e vai ser cada vez mais ideológica. Uma teologia verdadeira precisa ser realizada dentro da igreja e por isso aqui o tema do nosso documento é vocação eclesial do teólogo, ou seja, dentro da igreja, onde é que o teólogo encontra o seu lugar, a sua vocação, o seu chamado específico nesse corpo extraordinário que é a Igreja de Cristo. Bom, para nos conduzir na leitura desse documento, nada melhor do que nós irmos pedir ajuda daquele que ajudou a confeccionar o documento, o cardeal Josef Ratzinger, num livro chamado Natureza e Missão da Teologia que nós também já citamos aqui em sala de aula, publicado no Brasil pela Vozes, o cardeal Josef Ratzinger tem o seu último capítulo com o título A Instrução sobre a Vocação do Teólogo na Igreja e ele então comenta esse documento e nesse comentário nós gostaríamos de pegar algumas intuições para então vermos concretamente como é que a gente faz teologia. Bom, para nós fazermos isso, nós precisamos entrar no todo daquilo que é o nosso curso, porque afinal nós estamos querendo amarrar as pontas que ficaram soltas lá atrás. Então, nós tivemos uma parte histórica, não sei se vocês notaram, mas toda a parte histórica foi calcada mais ou menos no relacionamento entre fé e razão. Nós tivemos essa questão da racionalidade e da fé nos seus encontros e desencontros. Por quê? Porque logo no início esse relacionamento se tornou conflitivo. A razão, por exemplo, lá atrás com os gnósticos, se mostrou extremamente manipuladora. os gnósticos começaram a usar a sua filosofia racional para modelar a fé, a sua imagem e semelhança, mudar o conteúdo da fé. Assim também, de forma menos radical, mas também aconteceu com os arianos, que não compreendiam como é que Deus único podia ser trino. Então, pegaram as suas dificuldades intelectuais, racionais e impingiram essa realidade dentro da fé. Então, dali para frente, o relacionamento entre fé e razão foi sempre um relacionamento tenso. É claro, é natural que seja assim. Mas, foi na Idade Média que se deu então a ruptura radical, a ruptura feita por Guilherme de Ockham. Não sei se vocês se lembram que Guilherme de Ockham, de alguma forma, disse assim que a racionalidade é algo que está nesse mundo aqui, mas Deus não está preso por ela, porque Guilherme de Ockham queria, de alguma forma, salvar a onipotência divina. Então, Deus, onipotente, Ele não estava preso aos ditames da razão. Então, Deus poderia ordenar que dois mais dois não fosse igual a quatro. Deus poderia ordenar todo o contrário daquilo que Ele ordenou ao seu povo. Então, houve aqui uma cisão entre o mundo da razão e o mundo da fé. Como é que Deus é mesmo? Não vai ser a razão que vai nos ajudar a saber. Deus é quem vai nos revelar. Vejam que esta cisão foi se alargando ao longo dos séculos. Mas ela é uma divisão, um cisma, uma separação artificial, é um divórcio artificial. Nós iremos ver depois que isso não tem cabimento dentro do cristianismo. Mas, mesmo assim, houve isso. Chegamos ao ponto, por exemplo, de um filósofo como Immanuel Kant. O que é que Immanuel Kant fez? Ele diz assim, no seu livro Crítica da Razão Pura, que, nesse livro, ele teve que diminuir o espaço da razão e aumentar o espaço da fé. Então, aqui, olha, razão menor que a fé. Essa razão ficou diminuta. O que é que a razão pode explicar? Kant pegou e analisou com bisturi o que é que ele podia ter feito. a certeza de certeza, sei lá, certezas matemáticas, a certeza daquilo que era me dado pela ciência, da física newtoniana, porque Kant se esforçou muito em salvar a física de Newton e companhia limitada. Então, ele, ao olhar isso, ele pegou e delimitou bem especificamente o espaço da razão. A razão serve para explicar aquilo que hoje nós chamaríamos de científico. ou seja, as conclusões que a ciência natural pode tirar. Então, esse espaçozinho aqui é que serve a razão. Mas qual é a consequência disso? O negócio é que sobrou um mundo enorme que a razão não consegue explicar. O mundo dos sentimentos, o mundo da fé, o mundo das nossas convicções morais, tudo isso ficou fora. Ou seja, Kant chegou e disse eu tive que restringir o espaço da razão para dar mais espaço à fé. Essa afirmação, para quem ouve assim, pode parecer muito piedosa, mas é ela quem está destruindo o cristianismo hoje. Está entendendo? Por quê? Porque agora o cristianismo foi, digamos assim, excomungado do mundo racional. Fé não tem nada a ver com racionalidade. Então, isso daqui, a fé tornou-se o mundo do irracional. A consequência é evidente. Então, é por isso que hoje, quando nós vemos na universidade, na política, ou em qualquer outro aspecto da nossa sociedade, quando você fala de fé e de religião, religião é uma coisa muito privada. É o seu subjetivo irracional. Entendeu? O cristianismo, quando nós, católicos, queremos mostrar para as pessoas a verdade da fé, não é? Nós parecemos imperialistas. Nós somos pessoas que querem impor a sua convicção irracional, não científica, aos outros. Então, é evidente que isso daqui pode parecer, só pode parecer o quê? Uma ditadura. Só pode parecer algo extremamente inadequado. Para que ser missionário? Não. Afinal das contas, já que a coisa é irracional, cada um tem a sua religião e pronto, acabou. Para que brigar por isso? Aí nós temos aí o mundo explicado, o mundo do pluralismo religioso, do relativismo, no qual nós vivemos. Por quê? Porque a fé foi para o mundo do irracional. Então, esta é a grande dificuldade. O Ratzinger diz, no livro Natureza e Missão da Teologia, no número 88, ele resume essa dificuldade que eu estou colocando aqui da seguinte maneira. A onda de esoterismo que observamos hoje mostra que o racionalismo positivista dominante, as camadas mais profundas da condição humana, não conseguem ser integradas. Então, veja só, as camadas mais profundas da condição humana, sua psicologia, seus sentimentos, o seu inconsciente, os seus valores, a sua moral, nada disso consegue ser integrado dentro do positivismo racionalista que está aqui. E por isso, as formas atávicas da superstição voltam a ganhar ascendência sobre o homem. Então, aquilo lá, superstições, esoterismo, duendes, chás, chakras, florais de bar, energias cósmicas, pirâmides, duendes, fadas madrinhas, etc, etc, cristais, tudo isso é o mundo do irracional. É o mundo do mágico. É o mundo do esotérico. Então, cristão, você, querendo trazer sua fé para esse lado de cá, você está transgredindo. Agora, Ratzinger diz assim, o positivismo nega a capacidade do homem para a verdade. Pode parecer estranho, mas exatamente esse é o problema. Ou seja, porque para Kant, isto que a razão dá conta de fazer, não é que a razão nos diz qual é a verdade do ser das coisas, como as coisas são. Não. A razão não dá conta de chegar no ser. A razão dá conta de chegar somente no que a coisa parece ser, aquilo que Kant chama de fenômeno. ou a razão dá conta de analisar a si mesma, aquilo que Kant chama de transcendental. Mas a razão não dá conta de chegar lá na verdade do ser das coisas, que Kant chama de transcendente. Estou colocando essas palavras kantianas somente para aqueles que já sabem filosofia e que, para se localizarem, mais ou menos, naquilo que está sendo dito aqui. Evidente que Hatzinger não entra em questões filosóficas. O conhecimento humano estaria limitado ao que pode ser feito e comprovado. Então, são duas coisas. Pode comprovar cientificamente? 2 mais 2 igual a 4? O livro está em cima da mesa? Muito bem. Aí tem o conhecimento humano. Ou então, aquilo que pode ser feito, eu posso confeccionar. Aquilo que nós chamamos de razão poética, fábrica, técnica, eu faço. Então, se eu consigo fazer, então é verdadeiro. Quando se deixa de lado o terreno do que é factível, o irracional assume as rédeas. E é o que nós temos hoje. A irracionalidade tomando conta de tudo. Por que a nossa sociedade está se tornando o caos que ela está se tornando? Exatamente porque no mundo do racionalismo, o irracional está dominando. Por quê? Porque é um racionalismo muito delimitado. Entendeu? A razão foi como que amarrada e ela ficou paraplégica. Ela tem movimentação muito limitada. Ela não tem como se movimentar no mundo do humano. Hatzinger diz assim na página 89 do nosso livro. No ABC da fé, o primeiro lugar é ocupado por essa afirmação. No princípio era o logos. Eis aí. O que nós temos é um arché em grego. Em grego, arché é o princípio. En arché en rologos. Ou seja, o princípio de tudo é o logos. A palavra logos nós costumamos traduzir como verbo ou como palavra com P maiúsculo. mas atrás desta palavra está muito mais. Por quê? Quando nós falamos de logos nós falamos também de sentido. Uma coisa não tem lógica não tem sentido. Logos lógica não tem sentido. Então, o logos é o esquema digamos assim da razão que está enraizado no próprio ser das coisas e é aqui que o mundo existe. Não existe essa separação. A racionalidade está em Deus. No princípio era o verbo. Ou seja, onde é que está a dificuldade do esquema de Guilherme de Ockham? É que Deus criou o mundo. Aí depois ele disse está muito caótico esse negócio vamos inventar um negócio chamado razão. E a razão é impigida desde fora num mundo que fundamentalmente é caótico. Enquanto aqui não. existe a racionalidade na própria base do ser do mundo real. Então, o que é que nós temos? Vejam só como o Ratzinger consegue colocar o dedo na ferida exatamente como um médico que sabe onde está a doença do seu paciente e sabe colocar o remédio. vejam só ele diz a fé não pretende oferecer ao homem nenhuma espécie de psicoterapia. Quando a fé é irracional o que é que é a religião para esse pessoal? É uma psicoterapia para eu me sentir bem zen, né? Eu fico a zen então eu vou e faço yoga eu fico zen mas isso tem a ver com o mundo da sua conta bancária o mundo das leis da física o mundo do homem que constrói naves espaciais para ir ao outro planeta? não o que tem a ver é simplesmente uma coisa eu como a realidade é muito mais irracional do que racional eu preciso de alguma coisa para lidar com essa irracionalidade então com essa crueldade do irracional então eu crio mitos mentiras jogos de linguagem diria Wittgenstein eu crio coisas linguísticas então quando Freud teve aquela intuição de que existe cura quando Freud teve aquela intuição de que existe cura através da linguagem que uma pessoa falando alguma coisa ele poderia se sentir melhor e ficar curada então se criou essa ideia de que a religião poderia entrar e fazer parte da terapia Freud não tinha enxergado isso porque para Freud a religião era a neurose mas agora nós já demos um passo a mais e as religiões começam a ser enxergadas como de alguma forma medicamentos no mundo da irracionalidade onde a pessoa tem uma psicoterapia Hatzinger diz nada disso nós cristãos não cremos que a religião é uma lorota é uma conversinha para boi dormir onde você de alguma forma fica curado muita gente entrou nessa por exemplo os psicólogos Jungianos por exemplo entraram nessa história eles se acham muito religiosos porque eu resolvo os problemas psicológicos das pessoas com mitos religiosos arquétipos religiosos novamente nós estamos caindo aqui no Kantismo ou seja nós não estamos indo para o mundo real nós estamos lidando só com arquétipos ou seja com aquilo que Kant chamava de transcendental é a máquina do homem que precisa ser curada com essas linguagens mas eu não estou indo para a verdade Hatzinger diz nada disso a psicoterapia que o cristianismo oferece chama-se verdade é a verdade a verdade que liberta dói mas liberta nós precisamos abraçar esta verdade e é exatamente porque nós temos uma verdade que nós podemos ser missionários se você não acredita em verdade você não vai ser missionário nunca você não vai querer converter os outros cada um tem a sua verdade é por isso exatamente que o cristianismo pode ser universal e é por isso também que nós temos teologia Hatzinger faz uma afirmação importantíssima aqui que diz a teologia é um fenômeno especificamente cristão que resulta da estrutura da fé ou seja nós vimos quando nós analisamos a realidade da fé que a racionalidade está ela faz parte intrínseca da fé não é? por quê? porque a razão quando ela é elevada pela graça a fé ela então se comporta enquanto razão e ela então busca a intelecção fides querens intelectum muito bem isto tudo só pode acontecer não se eu tiver a minha fé privada e você tem a sua fé o outro tem a fé dele porque senão nós não estamos mais na verdade mas somente se eu tenho a fé da igreja e quem atesta onde está a fé da igreja é o magistério aqui que nós entramos então nessa realidade da fé eclesial deixa eu explicar para você para nós concluirmos no nosso nossa próxima aula nós vamos continuar tudo isso não termina por aqui não isso aqui é só o primeiro passo que nós estamos dando mas é importante que você enxergue isso que eu vou lhe dizer nós temos dentro da estrutura da fé uma palavra e esta palavra de verdade ela precede a reflexão do teólogo ou seja como é possível que um cientista faça uma uma espécie de experiência no laboratório se ele não tiver o material correto não é? como é que um químico vai fazer as suas experiências químicas se ele não tem aqueles elementos puros e garantidos não, isso daqui eu vou fazer uma experiência com arsênico isso aqui realmente é arsênico isso daqui não, realmente isso aqui é água não é outra coisa não é álcool então você tem que ter ali os elementos na sua própria natureza como eles são para você fazer ciência aqui também o pressuposto da ciência chamada teologia é a fé eclesial é uma palavra da verdade que precede então o magistério não é que o magistério tem a última palavra você pode usar mas na verdade se você fosse compreender mesmo é que Deus tem a primeira palavra a palavra de Deus e onde está a palavra de Deus? bom, isso é atestado naqueles lugares teológicos mas existe um selo de garantia que é concedido pelo magistério que está a serviço disso a finalidade do magistério é essa uma vez que o magistério coloca o seu selo de garantia dizendo esta é a fé eclesial esta é a palavra que nós recebemos de Deus a partir daí o teólogo pode fazer sua reflexão mas sem que o teólogo seja nem escravo do magistério e nem sem tirar a liberdade do teólogo o teólogo ele se movimenta como cientista dentro deste âmbito teológico se ele estiver dentro do âmbito desta palavra da verdade que vem de Deus portanto vejam que não é possível você pensar na palavra de Deus como irracionalidade se você acha que fé é irracional e cada um tem a sua então pronto aí acabou a ciência teológica por quê? porque você vai ter simplesmente são disparates pessoas cada uma dizendo a sua ideia mas para você ter cientificidade dentro da teologia você precisa ter o quê? antes reconhecer o serviço que é prestado pelo magistério que nos atesta e nos coloca diante daquilo que são as fontes da revelação os lugares teológicos onde nós podemos encontrar Deus que fala e a partir disso fazer uma reflexão Deus abençoe você até a aula que vem se Deus quiser em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém